Agora com eles. Boa tarde. Boa tarde, professor. E aí, Giba? Boa tarde, professor. Tudo bem, Giba? Graças a Deus, tudo bem. O Giba vem pouco aqui, né? O Fabiano é meio useiro e vezeiro da TV Prevê, né? Agora o Giba virou o líder do PSDB, né? Fala disso, Giba. Fala dessa... A grata missão lá, né? Desse desafio pra você assumir a liderança do PSDB. É um desafio bom, o Duda. E sempre assim, nessas questões... Duda, o ano passado também, quando surgiu a votação pra presidência da Câmara, colocaram o meu nome no iCat, e graças a Deus eu saí vencedor pela população. A população me elegeu com 35% entre os outros vereadores, vários vereadores. Esteve também, o Fernando, o Mariano, o Purini. A população me elegeu na frente pra ser o presidente da Câmara. Então, agora, nessa nova tarefa, nova liderança, é bom você ser líder de um partido como o PSDB, que tem três membros na casa. Às vezes, tem partido na casa que é líder dele mesmo, então, acaba não sendo muito mal. Mas o PSDB, é muito bom ser líder do PSDB com três membros na casa. Você tem que decidir, você tem que fazer reuniões, poucas horas antes da sessão, temos que conversar. O líder não pode pensar pela cabeça dele, tem que pensar pelo partido, né? Senão, não é líder. Certo, Duda, é isso que eu estava falando, é uma equipe. Claro. Temos que ser equipe. E perdemos as eleições na cidade, mas temos que ter lado, temos que ter oposição. E talvez seja o que provocou, assim, o Marcelo, deu uma provocada no Marcelo, essa reação do Fernando. Já estava previsto, Duda? Você acha que o Fernando sai do PSDB? Não, acredito que não, Duda. Já estava previsto, professor, no final desse ano, eu mesmo ser o líder, já pela previsão. Já estava tudo certo. O Fernando deu uma provocada no Marcelo e acabou fazendo com que o Marcelo subisse até a tribuna e já adiantasse o meu nome como líder. Mas já estava certo, professor, a troca de líder para o ano que vem. Ah, então não foi a autoridade do Marcelo. Então o Marcelo aproveitou uma brecha e assumiu uma autoridade que não tinha? Isso, já estava previsto, Duda. Mas como eu te disse aqui agora há pouco, o Fernando vinha cometendo alguns vacilos, hora num lado, hora no outro, e entrou um projeto na casa lá, o projeto do pai, a qual nenhum vereador da situação foi defender. Nenhum, Duda, teve a ousadia de defender o projeto do senhor prefeito. E nem era o projeto, era um parecer de ilegalidade da comissão de justiça, e a qual o Fernando, o único, acabou indo defender o lado do prefeito. Mas nem era o projeto, era um parecer de ilegalidade. Enquanto que nenhum vereador da situação foi defender, o vereador Fernando acabou indo defender, mas não defendeu o parecer de ilegalidade. Foi falar do projeto, onde deu uma provocada no vereador Marcelo e ele acabou fazendo... Provocada não, chutou o pinico. Que provocada? Provocada é outra coisa. Falar, ah, Marcelo, seu corte de cabelo não ficou bom. Tá legal, né? O cara chutou o pinico, né, Mariano? Não é assim que você enxerga? Olha, eu, professor, primeiro agradecer a oportunidade... Embora você não tenha que falar da vida dos outros, né? Sim, é exatamente isso que eu vou fazer, essa consideração que eu vou fazer. Primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, de a gente poder externar o nosso pensamento. E é exatamente isso, professor. Eu entendo que na política a gente trabalha em grupo, ninguém faz meu solo na política, mas nessas questões mais internas de outros partidos, eu deixo para o Giba, que é o líder, o novo líder do PSDB, para o próprio Marcelo, para o Mantovani, para eles decidirem internamente. Eu tenho dentro do PDT várias questões a serem resolvidas. Nós estamos aí com o nosso partido fazendo reuniões ordinárias, mensais. Fizemos a última na última quarta-feira agora. E a gente tem aí uma tarefa árdua agora de decidir as questões, tanto na coligação aí, se iremos de fato apoiar a candidatura do prefeito Rodrigo Agostinho. Eu ia perguntar isso para você, então fica a minha primeira pergunta. Já emendamos isso. Isso. Vocês vão marchar junto com o Rodrigo Agostinho ou ainda estão analisando isso? Olha, professor, hoje eu, vereador, falo em nome do partido, discutindo intensamente com o partido. Hoje nós marcharemos junto, está decidido, nós marcharemos junto com a candidatura do prefeito Rodrigo Agostinho, porque entendemos que seja a melhor coligação para a cidade. E na proporcional nós estamos discutindo, nós estamos com várias frentes de discussões abertas, com a maioria dos partidos que fazem parte da base do governo do prefeito. Então o PDT hoje tem muitas situações para serem resolvidas, discutidas internamente. Mas na proporcional não compensa para vocês, né, Mariano? Olha, professor, eu digo sempre assim nas nossas reuniões, vou falar o que eu digo nas nossas reuniões de uma maneira bem sintética. As eleições proporcionais, ela é uma questão de matemática. Você hoje, para eleger um vereador, um partido, ou uma coligação para eleger um vereador, e isso é bom que a população saiba, é necessário 11 mil votos na coligação. Ou seja, é muito difícil um vereador se eleger sozinho, porque teria que ter ele sozinho 11 mil votos. Então você depende de uma análise, da composição da chapa, de uma análise. E essa análise é a que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa análise com os nossos pré-candidatos, que nós temos bons nomes, nós perdemos alguns nomes bons, mas trouxemos outros. E aí nós vamos avaliar, mas discutindo sempre em grupo, é aquilo que eu disse no início. O PDT hoje conversa em grupo, discutindo em grupo, a fim de que possa tomar a decisão mais próxima da realidade possível. Chegou um monte de perguntas aqui, os dois estão bem concorridos. Vou fazer a primeira para você, Giba. É o Rafael do Meridó, está lá. Amigo Giba, o PSDB sempre foi cotado em ter os melhores nomes para as eleições. Nesta eleição, ninguém de Bauru se apresentou para o pleito. Qual das duas opções se enquadra? Está cheio de rainha da Inglaterra ou covardia eleitoral? Olha, o Rafael quer te regaçar, hein, como líder, né? O Rafael é um grande amigo, você conhece o Rafael. Claro, gente boa. Está sempre ligado no programa da TV Prevê. E sempre tem me apoiado em algumas questões, converso sempre com o Rafa. Então, parabéns pela pergunta, Rafa. Mas o PSDB, como você próprio diz, sempre teve, Duda, os melhores nomes. Na nossa cidade, em questão de prefeito, em questão de vereador. Foi sempre o partido que fez mais cadeira na casa, esse ano, o ano passado. E eu vou deixar aqui uma questão e uma resposta para o Rafa. Com certeza o PSDB terá um nome próprio, a prefeita. Deverá ser o Eclair, né? O Eclair vai ter aí um período, Duda, para fazer seu nome aí aparecer, surgir. Porque se não também, Duda, talvez seria uma pergunta que você ia fazer. Eu também vou estar ao lado de ser um vice. Talvez seja melhor a gente ser vice de uma pessoa boa, de uma pessoa idônea na nossa cidade, do que às vezes sair com o nome. Você colocou seu nome para ser candidato a vice? Não, eu não coloquei. Não colocou? Não, mas... Mas se os caras chamar, quem sabe eu vou, né? Não, estamos aí, você pode ter certeza. Meu nome está por aí. Ó, a Neuza do Centro pergunta para mim. Pergunta ao senhor professor. Por que os políticos têm tanto espaço na mídia? Os hospitais estão fechando, acabando em Bauru, e os vereadores não resolvem nada. Existem mais pessoas interessantes para serem entrevistadas. Bom, as coisas passam bastante pelos políticos, né, Neuza? Mas só para você ter uma ideia, TV Prevê dá espaço, sim, para profissionais. Segunda-feira está agendado o doutor Gobi para falar da Associação do Santo Isabel. É o Gobi e, se eu não me engano, a Nádia já me avisou. São duas pessoas. A Nádia, me acorde lá, a Nádia me passa um e-mail já já. Segunda-feira está o doutor Gobi. Ah, e a que foi presidente da Unimed? A Thelma Gobi. A Thelma Gobi. É, mas está o... Nádia, manda um e-mail aqui, você me salva, vai. Na segunda-feira, você fica atento aí, que nós vamos discutir a ameaça dos vereadores da Unimed, dos médicos, né, dos médicos, que ameaçaram abandonar a Associação Hospitalar de Boa. A Nádia já me fala, é a Thelma Gobi e... Eu escrevi o que foi presidente... Eu ratifico, viu, professor, isso que o senhor está dizendo, a TV Prevê, ela entrevista... Todo mundo, todo mundo. O que a notícia, o senhor costuma ler. Claro. É, aberta, né? Agora, o poder político no Brasil é muito grande. Quem arrecada dinheiro aqui é o governo, Neuza. Infelizmente. Eu queria só fazer uma consideração no que ela falou, professor. Nós tivemos a oportunidade de debater a Associação Hospitalar na casa, quando do escândalo, eu, inclusive nós temos registros na Câmara, uma semana antes de estourar o escândalo, eu fiz uma intervenção muito forte na tribuna da Câmara relacionada a isso. Quer dizer, nós temos participação, só que hoje a Associação Hospitalar, o processo ocorre em segredo de justiça e está sendo avaliado. Eu acredito que quem deve, tem que ressarcir, tem que pagar realmente, o que não pode ficar do jeito que está. O Pedro Valentim pergunta para o Giba. Vereador Giba, você junto com os vereadores Natalino e o Paulo de Sousa, são da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Hoje o Jornal da Cidade estampou na manchete que os médicos deram atestado de morte do hospital de base. O que me causa estranheza é a Comissão de Saúde nunca se manifestou sobre o assunto de um desvio financeiro que ceifou a vida de dezenas ou centenas de pacientes do SUS. E não é aceitável a desculpa de que outros órgãos estão apurando o caso do hospital de base. Mesmo porque no caso do CEAR, outros órgãos apuraram. E mesmo assim a Câmara Municipal abriu investigações. E aí ele pergunta, por que esta omissão com a saúde? Duda, essa já foi uma discussão feita por mim, pelo Natalino, pelo doutor Paulo, membros da Comissão de Saúde. E eu tenho sempre cobrado, o Natalino é presidente da comissão, tenho sempre cobrado o Natalino para que faça alguma audiência nesse sentido. O vereador Natalino tem mostrado, às vezes, algum interesse, mas sempre que eu procuro o Natalino e falo, vamos fazer uma audiência, vamos fazer, ele fica, às vezes, Duda, no marcar, no marcar e acaba acontecendo. Mas é um assunto, como o Mariano já disse, foi bastante falado, foi bastante debatido, mas cabe sim ao vereador Natalino fazer uma audiência. Cabe sim a ele provocar uma audiência, ele como presidente da Comissão de Saúde. Natalino, se mexe, o Giba está reclamando de você aí, que ele cobra, cobra, cobra e você não faz nada. Pelo amor de Deus. Vale apenas também lembrar, acho que o Natalino quis ser o presidente da Comissão de Saúde. O doutor Gobo que vem aqui, na segunda-feira vai haver inversão, acabei de falar com ele, para ele poder estar presente no estúdio. Então nós vamos apresentar a primeira entrevista, para depois apresentar a notícia. É, é o doutor Gobo e a Thelma Gobbi. Gobbo e Gobbi, e a Thelma, que foi minha aluna, no fim eu fiz um trocadilho aí. É, é, o Gobo e a Thelma, segunda-feira, e como o Gobo tem um problema urgente, nós vamos inverter a entrevista segunda-feira. A entrevista, o jornal vai começar com a entrevista, ao meio-dia, vai ficar do meio-dia a meio-dia e quarenta sendo entrevistado por você. Então ele vai ficar da meio-dia, meio-dia e quarenta sendo entrevistado por mim, depois que entra nas notícias. Então, excepcionalmente segunda-feira, vai inverter a entrevista. Pegando apenas um gancho aqui na pergunta do Pedro, eu acho que, eu acredito, que se nós não tivermos uma intervenção muito forte, não intervenção do jeito que ficou lá, colocar uma pessoa lá para gerir, não, ganhando doze pau por mês, não é isso. Tem que ter uma intervenção efetiva do Estado, no sentido de falar, ó, nós iremos retomar as ações, nós iremos melhorar o complexo do hospital de base, iremos, então, assumir essa dívida e iremos responsabilizar aqueles que desviaram. Tem que ter um algo mais pesado em cima disso, professor. Realmente, nessa questão eu concordo com o Pedro, quando ele fala isso, mas eu acho que a cobrança, ela tem que ser feita nos órgãos competentes. Esses órgãos competentes chamam-se governo do Estado. Esse que tem que se responsabilizar por essa fatia, por esse caos que virou a nossa Associação Hospitalar de Bauru. O Breno da Vila Falcão pergunta para você, Mariano. As lideranças da Vila Falcão agradecem ao vereador Fabiano Mariano pela instalação do Parquinho para Criança na Praça Euclides Paixão. Vereador, cobramos o senhor pelo recapeamento das ruas do bairro, que estão com muitos buracos. O senhor sabe disso. Isso vai ocorrer? Primeiro aqui, deixar um abraço para o Breno. O Breno é um grande amigo. Nós fizemos a solicitação em conjunto do Playground na Praça Euclides Paixão, junto com ele, com o Vaguinho, com outras lideranças da Falcão, e está lá instalado os brinquedos para as crianças lá. A questão do recape, o Breno sempre pergunta e a gente sempre fala. Há um compromisso de um recape muito grande na região da Vila Falcão. Vila Falcão, Vila Solto, Vila Industrial. O que eu preciso, Breno, e nós já conversamos e nós iremos fazer, nós temos que ir até a Secretaria de Obras. Eu me proponho e faço isso em público. Vamos juntar algumas lideranças da Falcão, da Vila Solto, e iremos na Secretaria de Obras, marcamos com o senhor secretário, a fim de efetivamente mostrar a necessidade dessas intervenções na região da Vila Falcão. A Alzira da Vila Nipônica, ela só agradece a você, Mariano, pelas obras de implantação e de galeria da Vila Nipônica. Professor, se o senhor me permite, eu quero falar um instantinho dessa obra. Essa obra é uma obra extremamente importante, como todas as outras são. Mas essa obra, essa região, o senhor deve conhecer também, ela fica na passagem que liga a Vila Junta, a Vila Falcão, aqui a Vila Independência, na Rua Mara Lúcia Vieira. É uma obra de galerias que está sendo feita com 500 mil reais praticamente do valor das obras, que vai possibilitar ali uma qualidade de vida melhor para aquela população e nós lutamos para isso e está sendo feita essa obra. uma obra importantíssima. Inclusive, foi capa do Jornal da Cidade, o professor se me permite falar, no último domingo, um alagamento que encheu de barro as casas das pessoas e essa obra vem justamente para sanar esse problema. É uma obra muito importante que a Prefeitura está realizando ali na Vila Nipônica e Vila Maria. Jackson da Bela Vista pergunta. Vereadores, infelizmente escutei uma entrevista do prefeito admitindo que a cidade não trabalha como no planejamento. E agora pergunto, uma parte dos vereadores é a favor do incentivo fiscal das indústrias e uma outra parte é contra. Mas as outras cidades da nossa região fazem o que Bauru não faz. mas já votou isso daqui, já foi na Câmara. Qual a posição de vocês em relação a esse assunto? Só falam qual foi o voto de vocês, a Câmara. Eu votei favorável ao projeto do prefeito, contra o parecer de legalidade e favorável ao projeto do prefeito. Eu votei contra o projeto do prefeito. E isso daí que derrubou o Mantovani de líder do PSDB e o Giba está aqui, o Jackson. Foi um assunto. Eu fiquei mais de duas horas assistindo a TV, a TV prevê aquele dia. Estava super interessante. Estava uma verdadeira tribuna. Porque aqui no Brasil, hoje você pega TV, Senado, é duro você ver tribuna, porque geralmente é tudo combinado e é lamentável. Mas foi um dia de tribuna mesmo, viu, Jackson? Então aí está. O Fabiano votou a favor e foi derrotado. O Giba votou contra e derrubou. Não é isso? Foi isso. Então foi isso. O Horácio Giacomini, ele pergunta. Gostaria, ele pede a vocês mais agilidade na fiscalização. Estou falando dessa molecada que faz uso do carro de som? Olha, mas é verdade, hein? Tem uns exageros. Em altíssimo volume. Esta prática tem sido muito comum na cidade. Isso incomoda muito. Isso aí é uma discussão que o CONSEG vem trabalhando, principalmente o CONSEG Centro-Sul, vem trabalhando muito com essa questão do som alto na cidade. Eu acho que realmente está na hora de ter talvez aí uma intervenção que regulamente isso, né? Porque tem que diferenciar os profissionais que trabalham, que utilizam o som, daqueles que utilizam aí no período noturno aí que acaba complicando realmente. Quer falar alguma coisa disso, Giro? Não, então, é um assunto bastante exagerado e não vem de hoje, né? E às vezes, às vezes tem cara que para na esquina da escola e põe o rádio no alto, entendeu? Não passa ninguém para fiscalizar. Professor, vou dar um exemplo hoje do que aconteceu comigo hoje, um exemplo totalmente contrário a isso, muito positivo. Nós fizemos, acabei de fazer uma reunião com moradores do Jardim Vitória, na Praça Jorge de Nunes Carvalho, e eu estava acompanhado de um servidor da SEMA, o Tel, o Telvino. Vou deixar um abraço para ele aqui. A hora que eu entrei no carro com ele, ele estava ouvindo música clássica. Ele falou, Mariano, sabe por que eu faço isso? Para me relaxar, para me sair de um evento corrido aqui, chegar em outro e estar tranquilo. Ah, o cara é opção de música, o cara ouve o que ele quer, mas o som, né? Então, é para respeitar o próximo, respeitar o cara que está no outro carro. Foi muito legal. O doutor Natanael, o Giba responde, ele fala, é lamentável. Agora a população acaba de saber que o vereador Natalino está fazendo corpo mole para a comissão de saúde discutir a crise do hospital de base. Por favor, Duda, convoque este vereador urgente. Como a denúncia é sua, está aí. Está certo, né, Duda? A população cobra. A população faz sua parte e cobra. Disse aqui, Duda, e vou repetir, o Natalino quis ser o presidente da comissão de saúde. Então, cabe aos órgãos competentes fiscalizar, cabe aos órgãos competentes cobrar e a comissão de saúde também tem que fazer sua parte. O Giba está com coragem, não tem negócio com o Giba, não. Ele falou e confirmou. Ele acha isso. Tem que ser assim mesmo. Eu adoro o Natalino. O Natalino é meu amigo. Mas se não está dando conta, se isso daí é muito espinhoso, precisa de alguém mais experiente, pede demissão, põe o outro lá. Põe o Roque Ferreira aí que a coisa anda. Professor, até em cima disso, eu não vou tecer nenhum comentário em relação ao que o Giba falou em relação ao Natalino. Mas qualquer vereador tem a liberdade de chamar uma audiência pública na Câmara. Não precisa ser o presidente especificamente. E a prova disso é que na discussão da Fundação de Saúde Pública, nós, da Comissão de Direitos Humanos, convocamos duas audiências públicas. Então qualquer vereador pode convocar. E nós assim fizemos. Vou falar, aproveita, fala rapidamente da Câmara e da Câmara. Bom assunto, professor. Eu acompanhei a entrevista do vereador Moisés aqui e, por sinal, quero deixar aqui um cumprimento a ele por ter feito um relatório baseado em tudo aquilo que nos foi passado na comissão e deixar um cumprimento a todos os outros membros da CEI, que o vereador Gilberto participou, o vereador Roque, o vereador Segala e eu fui o presidente. Professor, nós concluímos na última terça-feira os trabalhos com o relatório final que vai ser agora apreciado pelos demais vereadores, discutido e votado na Câmara e, após isso, enviado à promotoria pública, à Prefeitura Municipal, assim de que possa ser tomada as devidas providências baseado no relatório final. Acredito que foi uma contribuição positiva para que a forma da condução dos órgãos públicos, e nesse caso específico a FUNPREV, possa ter algumas alterações. Isso é o que está no conteúdo do relatório e espero que nós tenhamos contribuído de maneira positiva. O próprio presidente da FUNPREV disse isso, que após a CEI, a FUNPREV vai ser um órgão diferente, assim espero. O Regis do Otávio Raze pergunta para os vereadores Giba e Fabiano. Então o Giba só que responde. Primeiramente, parabenizo os vereadores pelos excelentes mandatos e pergunto, quais são os planos que tem para nós, lá no Otávio Raze? Já que foi inaugurado o Residencial Eucalipto, e agora será o Terra Nova. A infraestrutura, saúde e educação precisam melhorar. Você está de olho lá no Otávio Raze ou não? Está certo, Duda. Acompanho sempre aquela região e aquela região recebeu muitas pessoas de um tempo para cá com esses núcleos. Cresceu lá, hein? Cresceu demais, Duda. Professor Duda, cresceu muito. E o Regis é um jovem, um jovem muito inteligente nessa região e ele está sempre acompanhando esses fatos que acontecem no Raze. Então, há pouco tempo também o Fernando Monte tocou esse assunto na Câmara em relação a creche, que cresceu muito a região e não temos creche. Então, deixo aqui também o pedido ao senhor prefeito, que olhe com carinho essa região, vai se faltar creche, vai se faltar ali, tem que se fazer ali urgente, Duda, um poço. A região ali é muito carente, muito carente em água. A região então cresceu muito e está a desejar dos nossos órgãos, do prefeito. Então, peço aqui com carinho que o senhor prefeito Rodrigo olhe essa região, porque cresceu muito de um tempo para cá. Já que você falou no Fernando Monte, eu já ouvi elogios, viu, Fernando? O Fernando que indicou o presidente Duda e parece que o cara já começa a se articular bem, se mexer, graças a Deus, né, Fernando? Porque é uma fria indicar, né? Eu também já cometi cada fria na vida, já indiquei mal e já indiquei bem, entendeu? Mas é fogo, indicação é coisa séria. E o Fernando é um cara muito ético, muito, né, deve ter sofrido o quê? Eu admiro o Fernando, viu, professor? O Fernando é uma grande pessoa. Eu sou amigo pessoal do Fernando, é duro eu falar. Sofre, sofre, como qualquer homem público, vai estar aí na secretaria, sofre as críticas, mas eu admiro ele. E a saúde está melhorando, né? Nós temos o que dizer, graças a Deus. Eu vi no jornal, não sei se esses dados são de estatística, que já diminuiu 30%. Gostei muito disso. Porque cada vez que eu vou no pronto-socorro eu fico frustrado. Isso, Duda, é uma colocação, os pontos-socorro na nossa cidade, né, já devia ser aberto logo ali nos primeiros anos do Rodrigo. Foi uma cobrança minha, meu primeiro dia, meu primeiro minuto que eu usei a tribuna da casa, Duda, foi para se cobrar saúde. Qualquer um lembra, meu primeiro minuto foi mostrar a situação dos três pontos-socorro na nossa cidade e estamos hoje felizes porque voltou do Meridota, do Ipiranga, né, agora faltando, voltou do Meridota, Bela Vista, faltando do Ipiranga, está se construindo uma na região do Gás. Então fico muito feliz, Duda, porque a saúde ainda é uma das novas reclamações das pessoas. Se não tiver bem a saúde, e quem se ferra é o pobre, né? É o pobre. Ontem eu vi o Tuga, lá no Alameda, eu fui lá achar lá com o neto dele, o Tuga está bonito, está gordo, viu? O Nádia, tem que trazer o Tuga, não sei se ele quer vir, mas ele vem, ele vem aqui. Aqui ele vem, né? Eu tenho um carinho especial pelo Tuga, eu critiquei o Tuga nessa administração dele, mas reconheço a pessoa ética e honesta que o Tuga é. Isso ninguém tira dele, o Tuga é. Professor Lula, que proporcionou isso que o Rodrigo tem feito hoje. Ele cometeu o equívoco dessa... Ah, sim. Ele deixou um caixa de... Deu início para o Rodrigo. Mas cometeu alguns equívocos políticos nessa administração, que eu acho. Mas intenção e honestidade é Tuga na cabeça. Acho que em Bauru tem gente igual o Tuga, mas pouca gente merece o local de pessoa íntegra como o Tuga é. Gostei de ver ele ontem. Estava bonito, estava gordo, mais gordo que eu ainda. Ele estava... Quase uma hora eu encontrei ele. Você encontrou? Há uns seis meses atrás. Estava com o Neto lanchando com o Neto, foi no cinema com o Neto. O Luiz Carlos da Bela Vista pergunta a você. Fabiano, mesmo sabendo que o Rodrigo só vai ficar dois anos como prefeito, você vem falar que vai apoiar o Rodrigo? Ô Luiz Carlos, com todo respeito, primeiro eu não sei se ele vai ficar só dois anos. Eu acredito que não. Acredito que o Rodrigo venha, mantenha, se vencer as próximas eleições, cumpra o seu mandato. É isso que eu torço e é isso que eu acredito. E agora em apoiar o Rodrigo é uma discussão interna do partido. Defendo isso pessoalmente também, porque acredito que a cidade está no desenvolvimento e nós devemos manter esse desenvolvimento na cidade, inclusive até acelerando. Bom, eu vou... O Giba não precisa nem perguntar, que ele não vai apoiar o Rodrigo, ele vai apoiar o Eclair. Então, a pergunta fica só para o Mariano. O Roque Ferreira, eu vou ler só o que o Roque falou, até porque não tem nada a ver com a entrevista de hoje. Boa tarde, Duda, Mariano e Giba. Boa tarde, Roque. Caro Duda, na última sessão da Câmara, não se discutiu o mérito do programa de atração de investimento, e sim se o mesmo era legal e inconstitucional. Ah, o meu parecer de legalidade foi balizado por parecer de natureza jurídica e financeira, e foi aprovado por unanimidade pelos outros quatro vereadores da Comissão de Justiça, Segala, Marcelo, Rossi e Purini. No mérito, o projeto de lei não pode ser tratado de forma simplista. O simplismo pode favorecer o populismo eleitoral, mas não cria as condições para dar conta das necessidades mais amplas do município. Tenho procurado atuar com rigor na análise de todos os projetos de lei, me posicionando de forma clara e transparente, e sempre com respeito às opiniões divergentes. O Roque realmente é isso mesmo, faz um trabalho, assim como os demais vereadores, muito sério na Câmara, e foi o que eu disse. Eu votei contra o parecer de ilegalidade, e no mérito sou favorável ao projeto. Foi isso mesmo, Duda, como eu te disse, não era o projeto que estava sendo, e sim um parecer da Comissão de Justiça, aonde eu votei contra. Claro. Se é ilegal... É ilegal. O processo é ilegal... É ilegal, Duda. Tem vários pareceres, inclusive, o consultor jurídico da Câmara... Porque nós já vimos aqui em Bauru, em mandatos anteriores, lei ser aprovada e era ilegal, depois teve que voltar atrás. Todos os procuradores jurídicos da Prefeitura, inclusive o prefeito, o professor, chamou uma audiência pública na casa, com os procuradores jurídicos da Prefeitura, mostrando todos os pontos, contradizendo todos os pareceres jurídicos da Câmara. Então, é entendimento. Tem entendimento de ilegal, entendimento de ilegalidade em cima do projeto. A audiência pública foi para tratar disso, e discutiu exatamente isso. Foi nesse momento o meu convencimento, para derrubar o parecer de ilegalidade. Duda, e nesse dia da audiência, o prefeito esteve na casa, e o projeto estava inteiro ilegal, faltando várias coisas. E o prefeito anunciou que iria mandar um outro projeto. Certo? Então, no dia da audiência, não chegou esse outro projeto. Foi aonde, professor Duda, que nós, vereador da oposição, foi um dos pontos que mais pegou. Não veio um outro projeto, e sim o mesmo. Ele não retirou o projeto. Ele manteve, porque com o aval dos procuradores dele, o projeto não tinha nada de ilegalidade. Por isso ele manteve o projeto. Só que na audiência, o senhor prefeito diz que iria mandar um outro projeto, melhorando. E isso não ocorreu, Duda. Por isso, sim, o meu voto não. Às vezes ele tirou uma vírgula lá e tirou um ponto inteiro. Mas nenhuma vírgula tirou, Duda. Nenhuma vírgula tirou. Ele falou que não iria tirar o projeto, porque ele não entendia. Se ele tirasse o projeto, ele ia ter que enviar o mesmo projeto. Para que ele ia tirar? O Jorge Munhoz, da Vila Barbosa, da Vila Ipiranga, fala para o seu Mariano, sou filiado ao PDT, mas atualmente estou aposentado por invalidez. Mas sou cadeirante, atuante na sociedade. Gostaria de saber se posso me candidatar a uma vaga na Câmara Municipal para vereador, sem perder esta aposentadoria. Olha, é uma questão jurídica. Tem que dar uma avaliada, viu, Jorge? Tem que dar uma avaliada. Vamos avaliar. E aproveito para deixar o convite a você, Jorge, de fazer uma visita. Nossas reuniões do partido estão sendo feitas aqui no Ouro Verde, aqui na Casa do Cursilho, próximo de você. Vem participar com a gente aí e vamos discutir essa questão. É um parecer jurídico, mas segunda-feira eu dou essa resposta. Cegala, me acorde, se der tempo de você passar um e-mail, mas já estamos quase no fim. Mas eu acredito que pode, claro. Todas as camadas têm que estar representadas na Câmara. Todas. Ele fala em perder o benefício por conta de ser aposentado. Não, é, por ser aposentado. Se ele for eleito, é isso que ele fala. Eu acredito que não tem problema, viu, Jorge? De jeito nenhum. Eu acredito que não tem problema. Mas venha participar com a gente, viu, Jorge? Da nossa reunião e nós. Nós estamos fazendo reunião mensal. Mas também, se ficar suspensa, o benefício, o vereador ganha muito mais do que você ganha na aposentadoria. Pode até suspender durante os quatro anos e não receber o benefício. Mas perder, não vai perder, Jorge. Acho que tem que tentar, né, Duda? É uma avaliada. O Segala me acode. Me acode. Bom, já o professor de... da questão de justiça da Câmara, o professor Segala. Teve uma atuação importantíssima. O Segala tem uma história bonita, né? O Segala tem uma história bonita. Eu acho que o Segala, nessa não, mas ele ainda é um prefeitável de Bauru. Eu gosto muito de Segala. Gosto muito de Segala. Giba, mais alguma coisa, filho? Professor Duda, satisfeito com o seu programa. Desejo aqui bom dia, boa tarde a todos. E muito satisfeito. E deixo aqui os parabéns pelo seu programa. Mariano. Professor, mais uma vez agradeço. Obrigado pela oportunidade que a TV Prevê tem dado para nós, vereadores, virmos aqui responder os questionamentos, levar críticas para a gente absorver e tentar melhorar. E, do mais, deixar aqui um Feliz Natal para toda a população, para as pessoas da TV Prevê, para os nossos amigos, funcionários da TV Prevê. Um grande ano novo próximo, cheio de saúde, paz e alegria para todos nós, que possamos caminhar juntos no ano que vem. Fabiano, obrigado, viu? Obrigado, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, hoje à noite eu vou estar lá no Cristino Cabral, os alunos do terceiro colegial, me honraram com o convite de ser patrono. A Maria Helena Catini é a diretora do Cristino. E eu vou participar da formatura com muito orgulho, com muita honra, né, com os sormandos do terceiro colegial dessa grande escola pública de Bauru, que é o Cristino Cabral. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos à TV Prevê. Tchau. Tchau. Tchau.